Hora da notícia, venho chegando com as últimas novidades, a série turca Meu Nome é Farah, estrelada pela atriz Demet Özdemir, se segura mais um pouco por causa do interesse da série Fora da Turquia, e tem mais. Trago detalhes sobre o processo de divórcio da atriz turca Demet Özdemir com seu ex Ogurhan Kolt. Fonte dessas informações vieram da famosa jornalista turca Birsen Altuntas. Mas antes de contar para vocês todos os detalhes do que foi publicado na coluna da jornalista, eu só peço para você ir rapidão e deixando nesse vídeo aquele like especial, que faz total diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só você me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Na coluna da jornalista Birsen Altuntas, ela falou sobre o processo de divórcio da atriz turca Demet Özdemir, e também sobre sua série Meu Nome É Fária. E agora trago para vocês todos os detalhes. Título da matéria vem assim. O caso de divórcio de Ogurhan Kolt e Demet Özdemir. Abre após o feriado. Ogurhan Kolt e Demet Özdemir terminaram seu casamento de oito meses com um contrato, diz a jornalista Birsen Altuntas. O casamento de Ogurhan Kolt e Demet Özdemir, com o lendário casamento em agosto, chegará ao fim com um processo que eles abrirão após a festa. Instruindo os seus advogados. O acordo bilateral de separação, os dois que vão afirmar que têm opiniões divergentes na petição e que vão apresentar ao tribunal, não farão exigências mútuas. Disse que o processo de divórcio que exige confidencialidade será arquivado no tribunal de Beikós ou no tribunal de Adalá, em Buicadá, que muitos nomes famosos preferem, porque o processo está avançando mais rapidamente. Seguindo a matéria, ela usou um vestido de noiva no show, na Dizzy, e ela está se divorciando na vida real. Por outro lado, Demet Özdemir, que se prepara para o divórcio em sua vida privada, usou um vestido de noiva na série de TV Meu Nome é Farah, na qual interpretou o papel principal com Eguin Akiorek. Afirma-se que se não houver nenhum novo desenvolvimento na série assinada pela Três Média, há uma garantia de transmissão de 26 episódios, devido às vendas no exterior, como eu falei. Ao interesse do grande público estrangeiro na série, que é visível no Twitter, em redes sociais, todo mundo torcendo muito para que Meu Nome é Farah possa emplacar como outras adaptações no exterior. Continuamos aqui torcendo pela série. Então é isso pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações sobre a atriz turca Demet Özdemir, sua nova série e o processo de separação em sua vida pessoal. Agradeço a sua presença aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novidades. Fui!